Programa em pauta, um oferecimento, Seritec Comunicação Visual e Gráfica, Ituplaz Hotel, Concrebase e Ótica Exata. Quando o assunto for visão, sua decisão será exata. Sejam amigos da TVR, no ar, Programa em Pauta. Programa de hoje, recebo o Luiz Bramante, que vai falar sobre a Feira do Produtor. Olha, novidade aqui em Sorocaba. Depois, a história de três jovens aqui de Sorocaba. Eles, Gabriel, Túlio e Heitor, Vila Atres, maior sucesso da música sertaneja. Não sai daí, Programa em Pauta está no ar. Programa em Pauta do ar. Meu abraço carinhoso a você, nosso irmão, amigo telespectador, que tanto tem prestigiado. Programa em Pauta, TVR, aqui nossos convidados, sempre dispostos a falar de coisas boas de nossa região. Meu abraço carinhoso a você que nos acompanha pelo canal 23 da NET, Sorocaba e Votorantim. Um abraço também a vocês que nos acompanham, a grande rede, canal 26, Itapetininga, Salto, Itu, Porto Feliz, Tietê, Montemor, Rafar, Capivari, Elias Fausto. Seja bem-vindo ao Programa em Pauta, com essa entrada gostosa do Mad Dog Blues, sempre tocando beleza de música. E também um abraço a todos que nos acompanham pela grande rede, pela internet em todo o mundo, Programa em Pauta. E hoje, Programa em Pauta, recebo um grande amigo, posso começar assim, Luiz Bramante. Meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, Júnior. Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer meu, agradeço pelo convite e já parabenizando pelo seu programa, que é um sucesso. Obrigado pelo carinho. Mais sucesso também é esse Sorocabano. Sorocabano, né, Luiz? Sorocabano da Gema. Da Gema. Que tem lutado muito pelo turismo também, pelos nossos produtores rurais, trabalhos aqui realizados em vários municípios, outros estados. E talvez você de Sorocaba não consiga imaginar. Quantos estados já rodou, Luiz? Pelo menos uns quatro, assim, em quantidade. Alguns são um pouquinho distantes, né? Você foi até lugares bem carentes, não é isso? Sim, a gente chegou, fiz um trabalho durante quatro anos em Roraima. E lá nós conhecemos algumas comunidades indígenas pra desenvolver o turismo. Foi muito interessante. E nesse período que o Brasil ainda está na crise, ainda com dificuldade de pessoas voltarem ao mercado de trabalho, turismo é um dos locais que mais emprega. Com certeza. Nós falamos que a indústria limpa, né, ele acaba movimentando mais de 50 setores da economia. É que muitas vezes as pessoas não enxergam até onde ele chega e ele pode ser de médio e longo prazo. Então, pra você desenvolver um município com turismo, pode levar uns dois anos, três anos. Isso depende da infraestrutura, mas também dos empresários, né? Eles precisam estar unidos pra desenvolver o turismo. Já falamos aqui do potencial do Luiz Bramante, que também você foi do gerente executivo do Convention Investors Bureau. Conta um pouquinho pra gente. Bom, isso já faz algum tempinho atrás, né? Quando a gente ainda trabalhava, eu trabalhei um tempo na prefeitura de Sorocaba, na área de turismo, e surgiu a ideia de criar um Convention Investors Bureau, na época, que é uma entidade que fomenta o desenvolvimento do turismo, tanto com a captação de eventos, como receber o melhor os turistas da cidade. Então, nessa época, eu precisava de alguém que ficasse à frente, e eu trabalhei durante quatro anos como gerente executivo na época. Que bom. E agora, o motivo principal do nosso convidado, Luiz Bramante, estar aqui, é pra falar dessa grande novidade aí, todo mundo já querendo saber, conhecendo um pouquinho mais, que é da Feira do Produtor Rural em Sorocaba, parceria do Sindicato Rural através do SENAR. Conta pra gente. Então, Júnior, esse é um programa que nós chamamos do SENAR São Paulo, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e ele é desenvolvido aqui no município de Sorocaba, através do Sindicato Rural de Sorocaba, e conta ainda com a parceria da Secretaria do Meio Ambiente, da Prefeitura de Sorocaba, com o Clebson, nosso amigo Clebson, e a proposta é que a gente faça uma capacitação do produtor rural, durante um ano, ele começa em abril e vai até novembro, onde ele aprende técnicas de comercialização, gestão de negócios, merchandising, pra que ele possa colocar o seu produto num ponto de venda, que é a feira. Então, essa feira que já está acontecendo, né, no Campolim, e o diferencial dessa feira nossa aqui, porque essa feira, ela acontece, a feira do produtor rural está acontecendo em 33 cidades do estado, e aqui, Sorocaba, é uma única feira que é orgânica e transição agroecológica. Qualquer pessoa pode participar? Sim, a feira que acontece das oito ao meio-dia no Campolim, é no Parque Campolim, então é aberto ao público pra comprar os produtos. Todos os sábados? Todos os sábados, então a gente, nós começamos neste mês agora de outubro, mas ele continua até o final do ano e pro ano que vem. Qual horário? Das oito ao meio-dia, já estaremos lá com os estandes montados, esse é outro diferencial, não são barracas. É, mas tem uma novidade aí. Os estandes são feitos de bambu, os próprios alunos, eles que construíram o estande, e tem toda a identidade visual, tudo seguindo o padrão. E os preços? Os preços, Júnior, é até bom. Porque é orgânico, né? É, é orgânico. Tudo orgânico. E orgânico certificado. Certificado. Porque tem muitas feiras que você vai comprar, fala que é orgânico, mas só no uso agrotóxico, né? No caso, eles são certificados. Nós temos um estande que está em transição agroecológica, que ele tem um período para ser certificado, então é considerado também como orgânico, nesse período. E esses produtos, eles não são mais caros. A população acha que é mais caro, porque quando ela vai no supermercado, ela vai na gôndola, tem poucos. E são mais caros mesmo. Se você tem um intermediário, ele é mais caro. Mas a proposta desse programa é você trazer o produto direto do produtor rural para o consumidor final. Então não tem intermediário. Essa é a diferença da feira? Essa é a diferença. Então ele traz aquilo que ele tem na propriedade dele e coloca direto para o consumidor. E as pessoas podem chegar, além disso, vai ter mais alguma coisa? Ou é essencialmente só os produtos orgânicos? São esses produtos, são hortifrutos, basicamente hortifrutos. Então nós temos lá desde a parte de folhas, frutas. E o que nós sabemos que vai acontecer em alguns finais de semana é que tem a programação do Parque Campolim. Então tem o pessoal da Pintura Solidária, que de vez em quando está lá. Tem alguns shows que acontecem. E a ideia é que essa feira agregue ao parque. Então está atrelando uma classe que também, vamos falar um pouquinho sofrida, que nossos amigos produtores rurais do Brasil, que esqueceu um pouquinho deles. Aí hoje com esse trabalho do Senar, Sindicato Rural de Sorocaba, Secretaria de Meio Ambiente, hoje o sorocabano tem a opção de conhecer produtos de qualidade com bom preço. E também, esse consumidor comparecendo e comprando, ele está ajudando. Isso é importante, o Júnior, deixar claro, pelo seguinte, nós achamos que o alimento aparece na gôndola do supermercado. E ele não tem a ideia de que isso, de onde vem? Da propriedade. Então é um trabalho de quem começa às 3, 4 horas da manhã, para colher o seu produto e trazer lá na feira para o consumidor. Luiz, agradeço imensamente, parabenizando aqui o Sindicato da Pessoa, do Presidente. Sim, do seu Luiz Marcelo, do Sindicato Rural de Sorocaba. O Senar, também, e o nosso Secretário de Meio Ambiente, não é isso? Sim, o Clebson, nosso amigo Clebson e sua equipe. E manda um abraço também ao pessoal do Ravelo, que está mandando várias perguntas para você aqui. Sim, nossos colegas do Ravelo, um grande abraço. Luiz, parabéns. Muito obrigado, Júnior. Deus abençoe, sucesso. Está aí o convite, então, todos os sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Você pode pegar esse produto do produtor direto para a sua mesa, com preço bom. E, além do mais, o clima favorável sempre do Campolim. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Obrigado, Júnior, pela oportunidade. Querido telespectador, o programa em volta continua. Tem mais, voltamos já. Quando o assunto for visão Eu vou na ótica exata Além de bom atendimento Nós temos as melhores marcas São 30 anos com você Cuidando na medida exata Óculos de grau ou de sol Eu vou na ótica exata Shopping em Iguatemi, cidade E também no centro de Sorocaba Quando o assunto for visão Eu vou na ótica exata No Itu Plaza Hotel Você tem a experiência de viver bons momentos Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar Itu Plaza Hotel Acesse o site e confira Com experiência em se adequar As novas possibilidades de comunicação A Seritec fornece serviços e produtos gráficos Para comunicação visual e fachadas Além de todo o material para ponto de venda e merchandising Reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes A Seritec também oferece o melhor custo-benefício Com profissionais comprometidos e qualificados Procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias Seritec Comunicação Visual e Gráfica Não importa qual a sua necessidade O concreto ideal está na Concrebase São mais de 50 municípios atendidos pelas usinas Além das unidades móveis E do bombeamento de concreto ideal para locais de difícil acesso O laboratório próprio desenvolve e avalia o concreto Desde a origem até a aplicação para garantir a qualidade E o rendimento que você deseja A Concrebase pertence ao Grupo Base Companhia com 30 anos de experiência na construção civil Para quem valoriza qualidade, pontualidade e bom atendimento Concrebase A CIDADE NO BRASIL Programa em Pauta, aqui de volta. E você sabe que nesta hora é de você ficar por dentro de tudo o que acontece em nossa região. Vamos para a agenda regional. Que tal curtir a véspera do feriado ao som de Bidiz? O grupo Bidiz Alive se apresenta na Chácara Santa Vitória no próximo dia 1º, às 9 da noite, em Sorocaba. Mais informações pelo telefone 15-3237-0220. A exposição em homenagem ao centenário de nascimento do comediante ituano Simplício pode ser visitada gratuitamente até o dia 30 de outubro, de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Espaço Ituano de Turismo e Cultura. Mais informações pelo site itu.com.br. De 31 de outubro a 6 de novembro será realizada a amostra cultural no Museu de Salto. Uma semana de atividades culturais, como espetáculos teatrais, de música e exposições de arte produzidas pelos alunos do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio. A entrada é gratuita, mais informações pelo telefone 11-40-21-3806. Ficou por dentro? Anotou? Compareça! PVR presente em cada cidade da nossa região, na região metropolitana, divulgando o que há de melhor. Um abraço a todos os telespectadores que acompanham. Pessoal da Ótica Exata, aquele abraço carinhoso mesmo. Falando o que há de bom na região. Sorocaba se orgulha. Olha a fisionomia desses três talentos que estão fazendo o maior sucesso. O programa em pauta recebe aqui Vila A3. Isso aí. Gabriel? Isso. Prazer. Seja bem-vindo, Gabriel. Tudo bem? Gabriel Pedrico. Isso. Primo do Túlio Pedrico. Do Pedrico. Obrigado por receber a gente aqui, viu? Nós agradecemos. É um prazer. Irmão do Túlio, o Heitor Pedrico. Isso mesmo. Nosso sanfoneiro de mel. É? Aqui é o nepotismo do Pedrico, né? E lá acompanhando o papai e titio, Fábio Pedrico. Então hoje a família Pedrico em festa e recebendo Porquê Vila A3. Nós começamos como trio A3 há um tempo atrás e nós somos três... Estamos tentando se formar em arquitetura, então disso vem o A3. E daí a gente percebeu que faltava alguma coisa e a gente incluiu o Vila, que é simbolizando a arquitetura que a gente tem, isso com a gente. A gente mesmo sendo músico. O Vila vem das épocas romanas, da arquitetura da época romana e entrou no contexto geral do nome, né? Aí ficou bem arquitetônico o nome, digamos assim. Estão conciliando então? Sim. Está difícil, mas confesso que... Está dando. É, está dando. As notas estão boas? Não. As notas ou as músicas? Acho que as músicas. As notas das músicas. Primeira vez que eu tive unanimidade do trio aqui. Sucesso então. Quanto tempo na estrada? Há cerca de três anos, mais ou menos, nós estamos trabalhando profissionalmente com a música, né? Três anos, violão, acordeon, acordeon. Conta para a gente agora, vocês tiveram, parece que um episódio, primeira viagem de avião. É isso? O que que aconteceu, hein? Essa foi dó. Essa ficou famosa, essa viagem aí. Que bomba na internet também, né? É, a gente estava assim, meio com medo, né? Fazendo o sinal da cruz várias vezes, né? Você foi ver em quantos, em quanto tempo a gente fez, a gente ficou no avião e quanto o sinal da cruz a gente fez, que não tem, não está isso, não bate. Dez em dez minutos, quase. Mas é, bichão. E daí a hora que a gente ficou mais relaxado no avião, a hora que estava lá, estabilizado, tudo legal. Foi a primeira vez que a gente andou de avião. Eu nunca tinha andado de avião. E o medo era o avião ter que parar no caminho. Então, não tem acostamento, né? O negócio não vai de uma vez. E o que que houve lá? Daí pregaram uma peça na gente, né? Nosso empresário, ele deu um... Ele é piloto. Ele é piloto e chamam de gê negativo. Que é quando o cara joga o avião para baixo lá e vai. Só sei que nós saímos do banco, eu coloquei a mão no teto e gritei, cara. Esse vídeo, e aí estavam filmando, putz, foi viral. Não, a gente estava cantando, a gente mesmo estava filmando, mas estava filmando para ter alguma coisa, assim, depois, né? Só que, de repente, o cara faz isso e, putz, daí não teve, não teve outro, né? Daí, a hora que postaram o vídeo, a gente ficou bravo. É isso, não, não posso, não. Postaram, é. Postaram o vídeo, a gente ficou bravo. E aí, tanto que deu tanta repercussão que o Bruno, do Bruno de Marrone, repostou no Instagram dele. O Luciano, do Zezé de Camargo, o Luciano também repostou. Nossa, foi uma fata. Aí, a gente ficou assim, né, pô? Tá bom, né? Vamos voltar, Barretos. Chegaram, viram aquela multidão. Como é que foi? Cara, foi legal. Não tem explicação, né? Porque a gente, foi o primeiro rodeio que a gente fez. Foi uma oportunidade, então. Pra vocês tudo é precoce, né? É, tudo é novo, né? Tudo é novo. Tudo é novo. Vai acontecer no susto. Aí, a gente vai dando jeito lá e vai dando certo. A gente subiu no palco, já tinha uma galera, só que daí, como a gente foi tocando e a galera foi chegando e a gente tem um boné nosso que a gente começou a distribuir lá no show, aí a galera ficou louca, né? Então, tem uma música de vocês, não é? Esse que fez o maior sucesso nas rádios, está arrebentando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Emoção de Barreto, Pastor Ocaba e região. Ela se chama Tá Mentindo e a nossa música trabalha assim, ó. Tá mentindo aí, é, se enganando, pois é. E o que não vai ter jeito de me enganar, nem os outros vão acreditar. Quem é o compositor do trio aí? A gente compõe, nós todos, só que eu tenho algumas a mais. Ele é oficial. É oficial. E a música, quem que bota a música aí na composição, a letra pra casar, você também? É, não, a gente, a música, ela vem com a letra e a melodia pronta, daí depois entra no Vila 13 e daí o negócio sai. A gente só compõe, na verdade, porque ele, ele começa ali e a gente, ele, ele, força, força a gente a compor. E a gente está lançando agora, daqui umas, em novembro, né? Começo de novembro. Começo de novembro. Sai um CD que é interautoral. E tá legal, tá muito legal o trabalho, a gente tá ansioso pra caramba aí, não vem a hora de pegar esse CD logo. Foi só no CD. Vocês começaram já fazendo sucesso na internet. Barretos, pra depois gravar, hoje tem uma logística diferente, não é? Antigamente era o material, não, vocês já começaram bombando, estourando. Pois é. E agora que vem o material, o CD, não é isso? Isso. É que a gente tem também os clipes nossos, a gente tem três clipes no YouTube, né? É. Que é, da Tá Mentindo, que a gente tocou agora, tem a Seu Regresso e a Oi, que é a outra música nossa também. E quando vocês, Gabriel, Túlio e Heitor, ouvem na rádio? Estão aí, ligam o carro, estão ali, ouvem a voz de vocês. O que que vem no coração? Cara, na rádio é diferente sempre, né? A gente ouvia a música, qualquer música, se você ouve ela no CD e ouve na rádio, já sente uma diferença ali. Como eu já fui locutor de rádio também, né? Verdade. Então aproveitar aqui, com vocês, Vila 3, música tocando agora. Ah, vamos lá, vamos fazer. E viver, pra dizer, todo dia um bom dia, quando acordar, quando a noite chegar, te chamar, vem comigo deitar. Pra viver, poder ter, um lugar só pra gente morar, e um dia ver o futuro do amor caminhar. Um dia ver o futuro do amor caminhar. Essa é a Seu Regresso. Seu Regresso. E agora, vocês estão com projetos, falou de gravar o CD, mas esse que vai ser no Uruguai? Não, esse é o CD que vai sair agora em novembro, em dezembro a gente tá lá no Uruguai pra gravar o DVD. Sim. No Bela Colônia de Sacramento. Você está, coisa é arquiteto mesmo, né? Né? Escolher um local assim, propício, encantador, que todo o conjunto arquitetônico, a natureza, inspira a cada um de nós. Sim. Estamos apaixonados pelo lugar lá, que tá muito bonito lá. E vai ficar, ó, creio que vai ficar tudo muito lindo o DVD em si, se Deus quiser. Já tem fã clube? Putz, a gente já tem, já tem uma vez assim. Manda um abraço pro fã clube. Ou um abraço pro fã clube do Vila 3 aí, pra todas as meninas e os meninos também que gostam do nosso trabalho, do nosso som. Um grande beijo no coração. É, incluindo o papai e mamãe, né, também, a tia, a família toda tem que receber um card de vocês. É isso? Eles já estão, acho que, enjoados da gente. Não, jamais, jamais. Quero aqui agradecer imensamente Gabriel, Túlio e Heitor. Pô, a gente tem que agradecer pelo espaço aí que você tá acelhando pra gente. Parabéns pelo estúdio, que é muito bonito, por sinal, viu? É a imagem, aqui é o cenário de Sorocaba. Maravilhoso, né? A cidade que nos acolhe, que pulsa, que se alegra com os talentos que vem revelando. E uma excelente cidade, né? Excelente cidade. Maravilhosa. E eu queria também agradecer aí pra equipe também da... Da TV? Isso. Que sempre nos recebe muito bem aqui, com certeza. Então, quem quiser seguir vocês, tem aí o Facebook, a televisão já tá colocando pra você acompanhar, todos os contatos. Desejo que tenham muito sucesso. Eu quero, assim, colocar ponto final na edição do programa de hoje, agradecendo ao Vila A3, a você pela audiência. E continue sempre com a boa e bela programação da TVR, a sua TV regional. Mas não vai encerrar com a minha voz. Vai encerrar com a voz de Gabriel, Túlio e Heitor, tocando, cantando e alegrando a cada um dos nossos telespectadores. Então, vou encerrar o programa hoje com o Gabriel, Túlio e o nosso querido Heitor, tocando e cantando. Vamos lá. Manda a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato. Oração em pedaços, compreenda por favor, o meu amor me deixou. Manda a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato. Você assistiu? Programa em pauta, um oferecimento. Seritec Comunicação Visual e Gráfica. Itu Plaza Hotel. Concrebase. E ótica exata. Quando o assunto for visão, sua decisão será exata. Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação, a Seritec fornece serviços e produtos gráficos para comunicação visual e fachadas. Além de todo o material para ponto de venda e merchandise, reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes. A Seritec também oferece o melhor custo-benefício com profissionais comprometidos e qualificados. Procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias. Seritec Comunicação Visual e Gráfica. Não importa qual a sua necessidade, o concreto ideal está na Concrebase. São mais de 50 municípios atendidos pelas usinas. Além das unidades móveis e do bombeamento de concreto ideal para locais de difícil acesso. O laboratório próprio desenvolve e avalia o concreto desde a origem até a aplicação para garantir a qualidade e o rendimento que você deseja. A Concrebase pertence ao Grupo Base, companhia com 30 anos de experiência na construção civil. Para quem valoriza qualidade, pontualidade e bom atendimento, Concrebase. No Ituplaz Hotel você tem a experiência de viver bons momentos. Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar. Ituplaz Hotel. Acesse o site e confira. Quando o assunto for visão, eu vou na ótica exata. Além de bom atendimento, nós temos as melhores marcas. São 30 anos com você, cuidando na medida exata. Óculos de grau ou de sol, eu vou na ótica exata. Shopping em Iguatemi, cidade e também no centro de Sorocaba. Quando o assunto for visão, eu vou na ótica exata.